Fala pessoal, Shark Tuxa na área chegando pra mais um Esquadrão Showdown aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar A gente está a adquirir aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do KD A Resistência, os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje pessoal, como eu falei no episódio passado, a gente está pegando times lá do Discord pra jogar Se você quer mandar um time pra gente usar aqui no Esquadrão Showdown ou no canal mesmo na Seleção de Semana Vem aqui nessa parte do Discord chamado Teams para Vídeos Leia as regrinhas lá, esse post está fixado lá em cima, tá pessoal? E postem seus times, gente, pra gente poder usar aqui no canal Quem mandou o time pra gente hoje aí foi o Toinha O Toinha mandou esse time da hora pra gente aqui de Lope e Cure em Black Então Toinha, muito obrigado aí por ter mandado o time, tá? Eu li lá tudinho certinho, gostei pra caramba velho da composição do time Aí começando pela Lopane, ele falou que o combo de Lopane e Cure em Black é o core ofensivo mais da hora que ele achou recentemente pra jogar Que ele tá curtindo pra caramba Então a Lopane aí, a Mega Lopane, tá de Power Punch, High Jump, Kick, Frustration, Ice Punch Bem da hora mesmo, sem fake out no lugar tem o Power Punch Tapu Lele Calmaid com o Twisted Spoon, da hora também Magiana Assault Vest com 0 de Speed Kill em Black aí com Ice-11 e Freeze e Shock praticamente pegam a kill na tira inteira Cartana, Choice Scarf e Landros defensivo com um pouquinho de Speed Eu imagino que pra passar outros Landros defensivo e ganhar eles no X1 com o Hidden Power Ice Então a gente vai testar seu time aqui E se a gente não achar batalha rápida, daqui a pouco eu volto pessoal Ok pessoal, estamos de volta Deixa eu só dar um barraio e um barraio next Ok, agora sim O Yosoi Lenda Tá trazendo o time de Roserade, Talonflame, Chomp, Galeide, Magneson e Azumaril Tomar cuidado com Azumaril, é Mega Galeide aqui E tem Spikes nesse bicho, eu tenho como limpar o Zazard com alguém, The Fog e Cartana Ok Ok, o Rocks tá em quem mesmo? Nolando, muito bom, velho O problema é que os Pokémon dele dão uma porrada tão grande, velho, se eu tentar botar o Rocks na frente deles Que eu acho que o lead vai ser ou a Roserade ou o Chomp Eu preciso de Rocks em pé, velho Eu preciso só por conta do Talonflame Poderia começar com o Kyurin também, pegar uma kill praticamente Ah, mas apesar que o Chomp pode ser mais rápido Se for um Chomp ofensivo com o Rocks E também não quero, eu vou começar com o Lando mesmo Começar com o Lando, e a Roserade mesmo A Roserade é um bicho que eu tô com muito medo Por conta que a Roserade pode ter reino em Power Eyes Então eu vou dar um scout aí no Pamagiana Hard, porque a Roserade vai ser mais rápida, ela tem 306 de Speed Então aí vai dar Tox Spikes, ok, poderia ter citado o Rocks então, bom saber Então eu vou dar Volt Switch de qualquer maneira Vai sair aí o Volt Switch, eu vou voltar pro Lando Lando em campo Vou tentar o Rocks aqui Vai dar o Giga Drain, ótimo dano, velho Ótimo dano aí E é um check a menos pro Talonflame, velho, isso é meio tenso E vou ir pra Magiana de novo Acertou duas Lady Tox Spikes, pode ser problema, velho Problema, problema, problema Eventualmente eu vou ter que dar Defog com a minha Kartana Então vai entrar o Talonflame de fato E eu vou trocar pra Magiana Vou dar o Double aqui pro Lando Dar Intimidate já nesse bicho Vou dar o Intimidate nesse bicho aqui já Muito bom Aqui vai dar um Taunt Ok, ok, ok Mas vou dar o U-Turn aqui Vai estourar o Z-Move Z-Move não faz contato e tá menos um Talonflame é muito bosta E aí agora a gente vai poder dar o U-Turn pra Kartana Please me diga Eu não tenho nada pra tocar esse bicho sério Que bosta, hein Queria dar o No-Coff agora, velho Vou dar o Double aqui pro Lando Dá o Intimidate de novo Vai dar o Flare Blitz aí Vai tomar o Recoil mais o Rock Helmet Tô bom Agora estaria na range, velho Estaria na range Vou dar o Earthquake só porque sim Porque caso ele desse o Caso ele desse aí O Roost, o Earthquake seria super efetivo e mataria Talonflame Mas ok Agora com quem você vai entrar, velho? Sturge vai ser quebrado no Magnezone caso tivesse Sete vai ser quebrado em todo mundo caso tivesse também Poderia ir pra Lopane que é mais rápido que o time dele inteiro Não sei se alguém ali seja Scarf Acho que eu vou pra Lopane mesmo Vai entrar o Chomp Mega Lope em campo Minha Mega Lope vai dar hard aqui em um Ice Punch Vamos ver se o Chomp é ou não é Scarf Não tem mais como eu... Não é Scarf Então... Ah, ele Yacht Isso é tenso Vai Freezy, putz! Isso é mais tenso ainda Ele tem o Earthquake de fato Ah, eu não queria tomar dano desnecessário, velho Não queria Eu queria dar o High Jump Kick Ele vai... Acho que ele vai entrar com o Azumarill Mas eu vou dar o Frustration Ele vai fazer sacado do Chomp aqui Tá, e a gente deu um crítico logo em seguida Caramba, que mancada, velho Firmese, o Chomp já era Eu preciso da Lopane praticamente só pro Zone Vai entrar o Azumarill Azumarill em campo Vou dar o Frustration Hard, velho Vamos ver se dá o Zé Bellidran Citrus Berry Ele vai dar o Bellidran de fato Eu não tenho prioridade E agora eu tenho que sacar alguém Vou entrar com a Tapu Lele O Aquajet vai sair Nossa, é verdade O terreno não deixa Então praticamente eu vou pegar um aqui agora Vou dar um Psychic mesmo no terreno Então Azumarill já era Rapaz, 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 rapaz Vai entrar o Zone A gente não sabe se o Zone é Scarf ou não A gente pode descobrir isso agora Dando Focus Blast Ele é Scarf, muito bom Bom saber que o Scarf é... Que o Zone é Scarf Vai entrar a Roserade Vai tomar aí um Focus Blast Maroto 316, 317 Vou ser mais rápido Então eu posso dar aqui um Psychic logo em seguida Vai entrar o Zone novamente No Psychic, que bom dano Resistido naquelas, né Ok O Zone está baixo A Roserade está mais ou menos E o Galade está em termo resistente ao meu golpe Vai ter 360 de Speed Eu tenho 405 na Lopane Então me dá um Head Jump aqui de graça Com a Lopane Ou um Power Up Punch também Então eu vou dar o Power Up Punch aqui Roserade vai entrar Muito bom Vou ganhar o Pup Perder 6 primeiro Depois eu vou perder 12 Frustration Já era o Roserade 12 Ok Vou perder 16 agora E a única prioridade que você pode ter É... Shadow Sneak, eu acho Então já era aí o Galade também Só sobra o Zone O Zone não vai ser mais rápido E praticamente o GG, véi Só esperar ele voltar Muito bom o Lop Nice, 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 nice Ali era o Pup de graça Porque eu ainda tinha HP o bastante, véi E o Pup já mataria o Magnezone Então, véi Aqui já era GG de qualquer maneira Mas a prioridade Eu me salvando dos golpes de prioridade Com o terreno da Lela Foi da hora Tipo, no fundo da cabeça Eu ainda sabia do negócio, sabe? Mas é... É meio arriscado Não, não era arriscado Era arriscado perder a Lela Mais ou menos Fazia praticamente quase nada Ela não seria... Não Ela matava a Roserade boa Ela só ia perder na velocidade Pra esses dois aqui Então, ela era boa, sim Até porque aquele bicho de batendo É muito forte, véi É muito forte, mas... Então, mas a única jogada do Azumarill Era dar o... O Aquajet Por conta que a Lopane seria mais rápida E finalizaria ele Então, meio que era seguro, tá ligado? Pra tabulear Não sei o que ele previsse Mas, enfim Essa batalha aqui, pelo jeito Vai acabar e eu vou ganhar E a gente vai procurar uma próxima aí E daqui a pouco A gente volta Ok, pessoal Estamos de volta Deixa eu só dar um aí O Next aqui Muito bom Contra o Spitfire 490 De mãozine, Snorx, Mane, Cigar, Devoar, Vokarone e Gengar Preciso de Rocks em pé E a Lopane dá um trabalhão, véi Principalmente pra esses três aqui Gengar também O Gengar não quer entrar Porque eu tenho Scrap na Lopane Então, tendo em mente Que eu preciso de Rocks em pé Com quem você começaria? Vou começar com o Lando, véi Vai começar com o Memo? 309, 284 Rocks é bom, mano Mas eu não sei o quão O quanto vale a pena Sendo que ele pode dar I never met I never met o Lop Eu não sei como é Scrap, né? Prazer Mas, enfim Prazer, velho É que eu não Eu não sei como é Scrap, né? Ah, não vou falar Deixa quieto Eu quero aceitar Rocks, mano Muito Mas ele pode ter The Fog no Mance E o Mammuzine vai me matar numa só Eu não quero isso, velho Realmente não quero Então eu vou dar o return aqui Ele é Scarf mesmo Lol, lolololol Não é Scarf, eu só fui mais lento Ah, é verdade Não, pera Você não era Scarf 384 Eu tava 226 Eu tava olhando o máximo do meu lado Ô, bicho burro do inferno Tá, ok Eu sou jumento, mano Jumento, jumento, jumento Mas ok Então eu vou dar o Psych aqui, mano Psych que já mata o Carlos Então já era o Carlos aí Vamos ver quem entra Jesus, como eu sou lento, velho Eu jurava que eu era mais rápido Mas não era Então o Gengar vai entrar Provavelmente pra dar um Shadow Ball Eu não acho que o Shadow Ball mata a gente Realmente não acho E eu acho que ele vai prever a Magierna, velho Ô, Lupane Eu vou dar o Shadow Ball aqui Vai dar Sludge Wave Hard Ainda bem que eu sobrevivi, velho E aí a gente vai matar o Gengar também Tá bom Deu de Zable no Psych Que justo Vamos ver quem vai entrar Pra enfrentar a gente agora Vai ser a Vocarona O Gengar não é meio tenso O Kyurin Black, você sobrevive, Kyurin Você sobrevive, Kyurin Eu não tenho prioridade Eu não tenho nada, velho Puta que pariu Por que Psych que eu senti que você de Zable, mano? Que raiva Ah, eu tenho que ir hard, Kyurin, velho Ele vai dar o Curver Dance Porque ele pode Porque ele pode Eu vou ter que estourar o Simul junto, velho 1.200 de Power Tem que estourar, mano Fazer o quê? É uma Vocarona mais unha Eu não tenho nada pra tocar esse bicho Nada, 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 nada Rezar pro Freeze Shock fazer alguma coisa Apesar que é resistido, mano Eu não acho que a Vocarona morre Só que é o Kyurin 439 de ataque Ai, Kyurin Por que, mano? Porque ele não deixava a Vocarona se sentar, velho Mas a porra do Zable acabou comigo Que habilidade do capeta 30% do demônio, velho Mas o Bug Buzz vai sair E o Freeze Shock Vai matar a Vocarona Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, obrigado, obrigado Freeze Shock é muito forte, velho No Kyurin Então vai entrar agora o Jeff Vai entrar o Jeff Hard aqui Não tem muito que eu possa fazer, velho Acho que ele vai começar a dar Curse Posso tentar dar o Rush pra ver o que ele vai querer fazer? Vai dar Curse mesmo, de fato Tá Eu não tenho no qual Bom saber, velho Oh, senhor Vai dar o Earth Bake Hard Vou dar o Furkeno aqui Ver o que ele vai querer fazer Vai dar outro Curse Leftovers, ok Ou deve ser Rest Volt Switch vai sair Vou ir pro Kyurin dessa vez Vai dar mais um Curse Monstro, monstro, monstro Eu já não posso fazer muita coisa contra esse bicho E deve ter... Como é que fala? Deve ter aí... Vamos entrar com o Lopan Colopan, não, tá com o Lely Vamos dar o Psychic No Terreno Deve ter Rest É isso que eu queria saber, velho Rest Sai que vai sair Dá um ótimo dano Que vai me devolver um Earth Bake Vai me matar Justo Mas o Furkeno deu 34 Ele tá em 30 Só precisa acertar Esse é o problema O Smart Strike faz o que da vida mesmo? Ignora Boost? Smart Strike Não, no Shaka Cura-se Ignora... Não, não, não Eu esqueci É isso mesmo É o golpe da cartela que ignora Boost Então eu vou ir pra você E dar aqui o Secret Sword Secret Sword vai matar o Snorlax Ignora os Boost, velho Eu sabia que tinha um golpe dele que fazia isso Então já era aí Falta o Mance E a Gardevoir Vai entrar o Mance primeiro O Mance aí que a gente viu que é Moxie Provavelmente vai dar Dragon Dance Ih, rapaz, acho que eu perdi Acho que eu perdi Só acho Ele vai dar Dragon Dance mesmo Vai Vai dar Dragon Dance E agora que gol? Você vai dar Earth Bake, provável Tô acertando Earth Bake de fato Deu um ótimo dano, seu louco É Life Orb ainda Tenho que dar o Smart Strike aqui E o Smart Strike saindo Ótimo dano E ele vai dar o Earthquake Vai matar a gente O problema é que tem muito Tem mais dois hits ainda Que seta Não foi o bastante E eu não tenho prioridade na Lopani Saco, velho Aí que a falta do Fake Out Aí que o Fake Out faz falta Velho Eu não creio, mano Fake Out Cadê você? Ó, Senhor GG GG, mano Fake Out Fez muita falta Caralho Caralho Que bosta Mas ok Mas o Vacino foi meu No começo do jogo Por conta que eu não dei O Stealth Rock Mas justo, mano Vou procurar uma próxima aqui E daqui a pouco A gente volta, pessoal Ok, pessoal Estamos de volta aí Contra o Elder E o Dex Next Tô puto, velho Tô puto daquela última partida Mas enfim Eu, Daniel, tô trazendo De Misharis Artitar Ferro Rotomosh Tapuco E Landro Starion Contra o nosso time aí Double Weather Deve ser o Zard Y Os dois aqui Seta Hazard Nossa, o Freezy Shock Do Kyure Vai matar Meio mundo, velho Meio mundo Meio mundo Meio mundo Lope Lope também Não seria Ruim de lead Apesar que Tem o Ferro Hum O que é isso Começaria com o Ferro Mesmo Como é que eu mato O Ferro Só o Lopani Mesmo Tá o Lopani Aqui, então Vou usar o Rotun Rotun Em campo Tem que dar O Rd Up Kick Não tem entrada Vou dar o Rd Up Kick Direto Apesar que O Rd Up Kick É o meu jeito De lidar com Três Pokémons De ali no fundo Um ótimo dano No Rotun Que vai dar Um Eloisp Justo Então Vou começar A dar Pup Nossa, essas horas Que eu queria ter Essas horas Que eu queria ter Aí O O Frustage Não Fassade Fassade Faz falta Agora Só mais rápido Tô Tô com ataque neutro Praticamente Vou dar o Force Twitch Vai ser o Zard Y Vai dar um ótimo dano no Zard Que vai devolver um Air Slash Vai matar Ok, ok, ok Eu não tenho ninguém mais rápido Que esse bicho Anuncia a Cartana Bom saber Jesus Jesus do céu O Q-Ring aguenta um E posso estourar o Z-Move Eu aguento um Eu aguento um E posso estourar o Z-Move Tem Air Slash Não deve ter o Focus Blast Vou estourar o Z-Move Aqui direto O Q-Ring aguenta O Q-Ring aguenta, mano O Q-Ring é o Q-Ring E eu levo um comigo Vai entrar o T-Tar, ok O T-Tar no Z-Move deve morrer Exato já era o T-Tar aí Vamos ver quem é o próximo Q-Ring Breck, mano Q-Ring Breck O T-Tar abaixo Entrar o Coco Preciso de Hazard, velho No momento que entrar o Ferro Eu entro com o meu Lando Pra tentar citar Que o único Defogger dele É o Roto Ou o Lando, né Então vai entrar o Ferro mesmo Como eu falei Vou entrar com o Lando direto Hard Landros no Jarrell Ball Vai tomar o Rock realmente ainda por cima Sentar meus Rocks Vai dar Lead Seed Agora O problema é agora O Hard Cartano Vai dar outro Jarrell Ball Se a gente resiste Secret Sword Hard Bom dano no Ferro Vou tomar o Iron Barbs E o Rock realmente E ele vai dar Stealth Rock Vou dar mais um Secret Sword Ele vai entrar com o Lando No Lando eu vou pra Lando E a gente descobre Que o Lando dele não é Rock E a gente deve ser ofensivo Vou ir pro meu Lando aqui O Sard dele continua morto Continua morto, velho Ele continua morto Porquanto que o Rasage ainda tá em pé Ele vai dar o Quick A gente é imune Tem o Hidden Power Ice Pra acertar você Ele vai rar o Stone Age E o Hidden Power Ice Vai acertar ele Vai derrubar ele muito Muito, muito baixo mesmo Vou dar mais um Hidden Power Ele vai dar o Stone Age A gente não vai morrer Muito bom Então já era o Lando Vai entrar o Coco Tá ficando cada vez mais perto De ser sweepado pela Cartana Só preciso dar dano No ferro Somente no ferro, velho Tem necessidade? Não, não tem necessidade Acho que eu deixo você cair Vai dar um outro Switch Opa, nice Então já era o Coco Falta aí o ferro só, velho Porque o Sard tá praticamente lidado E o The Forty vai ser Muito bom, velho Muito bom Então vou procurar o próximo aqui E daqui a pouco eu volto, pessoal Ok, pessoal Estamos de volta com o Hyper Office agora Ion Next Firefox Folks 47 E o Sharp Magiana Low Panigre Ninja Tapu Lele Ribon B Ok Eu tenho que lidar com o R-Bomb De alguma maneira Rock só serve pra quebrar Seste Só se for o Greninja ou o B-Sharp Ninguém mais tem cara de ser Seste Vamos começar com a Magiana dessa vez Vai ser tenso esse aqui, velho Vai ser tenso Nossa, como é que eu paro? Stick Web, velho Meu default tá na cartana Tá na cartana, velho Isso que é foda Não tem imunidade aí Isso vai dar trick justo Vai pegar o Sorte Pelo menos ele não pode setar Vai morrer Pelo menos ele não pode setar aí O... Vai dar o B-Sharp, justo B-Sharp, B-Sharp, B-Sharp Não posso dar o Intimidante naquele bicho Acho que eu vou hard Lopane aqui Vai dar o Pursuit, justo Pursuit saindo Lopane entrando de graça, então Vou dar o Power-Up Punch Deu tip damage na minha Magiana Mas não me importa, velho Realmente não me importa Agora você vai ter que mostrar Alguém que lide com a minha Lopane Porque é zero entradas, velho A Tapulelele dele tem que ser Vai dar entrada 1 Power-Up Punch Não sei se esse bicho é Scarpa ou não Dá Scout Pelo jeito é Se não ele não tem Não, é Life Orb Nossa, teria matado Ok Bem, sendo assim Vamos dar o Vultuit Que ele não tem imunidade E voltar pra Lopane Automaton no Balloon Então gera o Automaton O Balloon dele pelo menos 251 No máximo eu tenho 226 Freeze Shock, mano Pegou um kill no Vocal Não passou a chance de pegar um kill Na Magiana Mas o kill é o que faz menos Eu vou entrar com o kill aqui e estourar o Z-Move Mano, o Z-Move do kill é muito poderoso Quero testar o dano Quero testar o dano, velho Freeze Shock Nossa, tirou ótimo dano Ele vai dar Shift Gear Você não tem nada pra tocar a gente, então? Porque o Flash Keno sem o Boost no ataque vai me matar? Acho que não, velho Será que mata, velho? Eu não preciso arriscar, né? Pera aí Kill em Black Custom 7 Aqui Contra Magiana Shift Gear O Flur Cannon A única coisa que mata Deixa eu ver o Flash Cannon Flash Keno também não mata, velho Então é somente se a gente tiver o Flur Keno Mas aí ele vai ficar menos 1 Eu vou dar o Fuxa Bolt Vai dar o Focus Blast What? Oh boy Mas ok O que é que eu errei? O cálculo? Magiana Focus Blast Não matava Cadê o Focus Blast? Ou não tava o Focus Blast lá? Não, dava 96 Não sei o que aconteceu que me matou, velho Mas enfim Eu vou ser mais rápido E posso dar o Sacred Sword aqui Ainda dá pra ganhar de cartão de boa Mas eu não entendo como, velho Como? Então aí vai morrer Automaton Vou ganhar o Boost no ataque Ele é obrigado a entrar com a Lele Exatamente ela que entra Vou sacar Magiana mesmo No Focus Blast Nem sacou Pelo menos ele toma mais dano aí Eu vou dar o Boot Switch Sai Choque e vai matar a gente? Não, isso, não, isso, não, isso B-Sharp tá cheio Vou entrar com a Lope Que mata Esse bicho já Aquele Force Trisha Maroto Já era A Butterfly Que é a única que eu não podia Dar a Sacred Sword Então eu só preciso de Damage em você Pra ganhar o jogo De boa Com a Cartana Depois, velho Ou eu posso ir pulando Nessa Porque nessa aqui Não tem problema Dar Intimidate Então vamos aí Dar Intimidate nela Hide Up Que vai sair Não vai tirar nada Muito bom Não tem por que Eu não dar um Earthquake Aqui agora Porque vai dar um bom Vai matar o B-Sharp E dar um bom dano No Green Ninja Vamos fazer isso mesmo Vai entrar o Ninja Kermit Ótimo, ótimo, ótimo Dano mesmo A Lely Acho que não faz Muita coisa Acho que eu deixo Você cair pra entrar com a Lely E dar o terreno Pra ganhar o jogo Ô saco A Lope Vamos dar um Earthquake Vamos ver Porque o Earthquake Aqui pega todo mundo Se ele der um golpe Que não mata o Landrus Eu mato o Green Ninja de volta Se ele matar o Landrus Eu entro com a Lely de graça Então ele aí É Life Orb E aí vai virar o Ash Green Ninja Não tem problema A Ash Green Ninja Tem 399 Eu tenho 405 Então eu consigo ser Mais rápido que você Nem preciso ir agora Pra outro bicho A Lopane Tá com 84 Posso dar um Hide Up Porque já pega um aqui Direto Vou fazer isso mesmo Então Hide Up Que vai pegar o Green Ninja Muito bom Tenho ainda A Scarf Scarf e Kartana Pra lidar com esse bicho Mesmo que eu perca aqui A Speed Vou dar o Frustration mesmo Porque mesmo que eu perder Se a Speed Tá aqui Não tem problema Agora por dentro Se eu matar Lopane Megalope Contra a Kartana Secret Sword mata Certeza Então vou entrar com a Kartana Vou entrar com o primeiro Kaleira Pra ativar o terreno Depois Entro com a Kartana E a GG Só pra gente não Tomar golpe de prioridade Com a Kartana Caso o B-Sharp Faça alguma coisa Ainda Que a Kartana Pega as últimas kills Então bora Tá pro Lelê Ganhei o jogo Por conta Que a Rebomb Não deu Stick Web Se tivesse dado Stick Web Eu acho que eu teria perdido Então eu vou baixar Esse Space Attack É muito intenso Ele vai ganhar o Defiant Não tem problema Se eu vou acertar O Focus Blast aqui Então o Focus Blast Vai sair Eu vou matar ele Então só sobra Lopane Lopane é obrigado A me atacar Vou dar Psych Aqui mesmo Return vai sair A gente não vai morrer E a Lopane vai cair E é GG Mano Nice 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 Deixa eu dar tempo Mais uma gente Então eu vou procurar mais uma aqui Daqui a pouco eu volto Ok pessoal Última pra gente finalizar O time do Toinha Aí o Next Essa vez contra o Robin Jax Robin aí de Bedrill Clefé O Chomp Volcano Ferro E Alakazan De novo Eu tenho jeito de acertar O problema é que vai começar A Bedrill Eu não vou ser mais rápido Tanto que Ela Eu não sei que eu comece com a Kartana Eu vou começar com a Kartana Dessa vez Vai entrar o Chomp Hum Chomp como lead Eu não vou arriscar não Vou ir hard Pro meu lado Apesar que eu seria um Scarfer Mais rápido Mas eu quero ver que golpe Esse Chomp tem Pra me acertar De fogo Provavelmente ele tem um Firefame Davi Sei lá Então o time dele vai sair Vai dar o Double Que aí pro Ferro Ferro Torne Em campo Vou dar o Stealth Rock Afeta mais o time dele Do que o meu Vai dar a Lead Seed Justíssimo 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 Posso ir hard Pra Kartana Vai dar o Protect Justo Ganhei um turno Vou dar o Secret Sword hard Dar um bom dano já no ferro Que vai ser Iron Barbies e Rock Helmet E vai dar o Jero Ball de volta Ok Mas eu vou dar outro Secret Sword Vai dar o Protect Porque sim Só vai gastar os meus Secret Sword Eu já tô muito baixo Mas eu vou dar outro Secret Sword aqui Vai entrar a Clefable Dá um Tip Damage no Crítico E é Leftover Você entrou Deixa eu ver Clefable Não tô mudando pra Razzes Então é Magic Guard Então vou entrar colando primeiro Vai dar Calm Mind Vou dar aqui Um U-Turn hard Tentar ir pra minha Maguiarna E começar a dar Iron Head Agora se for Cosmic Power Também eu tô lascado Se for Cosmic Power Também eu tô lascado Então eu vou ir primeiro pro Maguiarna Ver se ele ataca primeiro ou não Um Blast Juiz Isso, Exato A gente vai agachar Não tem problema Pegou aqui Vou dar o Iron Head Ah, problema, velho Como ele tá a mínima Speed A Clefable vai ser mais rápido Mas ok, não vai tirar nada O Iron Head vai sair Tirar 39 Falta um golpe Um golpe só Vou dar a Volt Switch No outro Calm Mind Eu estouro o Z-Move com o Cutie A Clefable pega uma Kill Então vem a Cutie Give me your life Clefable Sub-Zero Slammer Já era a Clefable Nice, 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 nice Se fosse 7 Cosmic Power Eu tava muito lascado Mas muito lascado Se ele der onde era Qual o problema De perder o Cutie Vou ser Hard Maguiarna O Hard Maguiarna aqui O trabalho dela praticamente acabou Apesar que tem o Alakazan ainda Vou dar aqui o Hidden Power Fire Mesmo que ele protege pra dar Scout Não importa O Hidden Power Fire vai pegar o Ferro Muito bom Então já é o Ferro aí Vou ganhar o Special Attack Acho que o Volcanion Ou o Gartchomp São os únicos bichos que me vigam Vai dar o Bedrewill Tem um Lando inteiro Cadê o Lando? Hard Lando No mínimo você toma o Rock Helmet Então vai dar Drill Run Não pega, muito bom Ele vai dar Forfeit Vai ser GG Então gente, esse vai ser o final Do jogo Mano, o Lando aqui tava muito sossegado Porque como ele deu Drill Run Ele ia dar o U-Turn aqui Eu ia acabar acertando o Warf Quake Alguém Ia dar um bom dano no Chomp No Alakazam Ou ia matar o Volcan Então, velho Pra mim tava de boaça De boaça De boaça Então pessoal Esse é o final do Esquadrão Showdown de hoje E se vocês gostaram do Esquadrão Já deixa aquele like Embaixo se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com as amiguinhas Pra não perder meu conteúdo Fique de olho no Tubarão Se inscreva no canal E aí Legenda Adriana Zanotto